Olá, em um mundo repleto de guerras e conflitos, a atuação da diplomacia é cada vez mais necessária. Os diplomatas representam o país no plano internacional, auxiliam na formação da política externa, negociam os interesses de seus países. É sobre esse assunto que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista está só começando. Nosso convidado é o ministro Sérgio Barreiros, diretor-geral adjunto do Instituto Rio Branco. Olá, ministro. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Carla, é uma grande satisfação ter vocês aqui e o interesse que vocês têm pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui no Instituto Rio Branco. A escolha de locação não poderia ser melhor. Esse jardim peripatético que ao longo de diversas gerações de diplomatas inspirou conversas, debates, depois das aulas, amizades que foram se forjando, é excepcionalmente bem escolhido para a nossa conversa. Então, antes da nossa conversa, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. O centenário da sua morte em 2012 foi tema do programa De Lá Pra Cá da TV Brasil e a gente vai conferir agora um trechinho. José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de abril de 1845. Era filho de José Maria da Silva Paranhos, o visconde do Rio Branco. O embaixador Manoel Gomes Pereira é o responsável pelas comemorações do centenário da morte do Barão do Rio Branco. Prazer, embaixador. O prazer é meu, doutora. Ministro, o que exatamente nós estamos comemorando? Bom, em 2012 nós estamos comemorando o centenário da morte do Barão do Rio Branco. O Barão do Rio Branco é o patrono da diplomacia brasileira. O Itamaraty é conhecido como a Casa de Rio Branco. O que que quer dizer isso? Ele talvez tenha sido o maior diplomata que o Brasil produziu na sua vida independente, no seu período independente. Ele foi o consolidador, foi o finalizador, o deus términos, como chamou o Rui Barbosa, das nossas fronteiras. Ele negociou a todas as fronteiras do que havia necessidade de negociação no período colonial. E eu falo aí das fronteiras com a Argentina, do ajuste da fronteira com o Uruguai, do ajuste com a Bolívia, pelo qual nós incorporamos o Acre, e o ajuste da fronteira com a Guiana Francesa, pela qual nós incorporamos a parte do Amapá e a parte norte do hoje Estado do Pará. Bem, ministro, o Barão do Rio Branco, ele teve muita habilidade, né? O desenho do Brasil que a gente tem hoje foi, em grande parte, mérito dele, né? Certamente. Isso impõe a nós, aqui que estamos no Instituto Rio Branco, e estamos responsáveis pela formação, nós novas gerações diplomatas, o papel de sermos guardiões de um legado. E o legado que o Barão nos deixou foi um legado de conhecimento profundo dos temas. Ele era um homem, um estudioso, um erudito, alguém que se dedicava com muito afinco e paixão à busca do conhecimento. E essa busca do conhecimento, ela se refletiu na sua capacidade de convencer e persuadir. Então, aos alunos do Instituto Rio Branco, a gente procura infundir esse espírito. O espírito de que o diplomata brasileiro, ele é admirado e elogiado no mundo, pelo seu manejo e domínio das questões técnicas e a sua habilidade política, a sua habilidade de persuasão e de convencimento. E o convívio aqui com diplomatas mais antigos, com professores, diplomatas estrangeiros, permite que essas vocações se fortaleçam e se consolidem. Esse deve ser o perfil de um diplomata, conciliador, negociador? Sim, o perfil do diplomata, aliás, é uma pergunta bastante importante para nós, porque é uma pergunta que nós nos fazemos sempre. Na verdade, como escolher entre os 5 mil, 6 mil, 7 mil candidatos, dependendo do ano, decidem prestar o exame do concurso de admissão à carreira diplomática? Como escolher? Como escolher do perfil ideal? Quais talentos, habilidades, saberes, priorizar num mundo em constante mutação em que novos temas são apresentados, surgem na agenda internacional? Bom, em síntese, eu acho que o mais importante para um diplomata é a capacidade de aprender rápido e constantemente, estar sempre em aprendizado. onde todos estamos sempre aprendendo, e de agir para a salvaguarda do interesse nacional e da promoção do interesse, da salvaguarda e da promoção do interesse nacional. Enfim, alguém que saiba identificar, avaliar questões criticamente, perceber as variáveis em jogo em cada situação, e propor um caminho certo para a promoção e a salvaguarda do interesse nacional. Esse é o tipo de diplomata que nós queremos. Com quantos países o Brasil mantém hoje relações diplomáticas? Na verdade, o Brasil, ele mantém relações diplomáticas com todos os países que são membros da Organização das Nações Unidas. Atualmente, no mundo, são 193, 92 países. Atualmente, no mundo, apenas 11 países têm relações diplomáticas com todos os países da Organização das Nações Unidas, e o Brasil é um deles. Nós nos orgulhamos de ser um país que tem ambições universais. Nós temos de nos projetar em relações de cooperação, de comércio, de investimento, de troca de valores, de aprendizado conjunto. E, ministro, como é o dia a dia de um diplomata? Como é a vida que vocês levam lá fora? Enfim, quais são as principais atividades desenvolvidas? A primeira coisa que um diplomata faz numa embaixada no exterior, ao chegar ao trabalho, é ligar o seu computador e verificar o que a Secretaria de Estado, que é a cabeça de todo esse sistema, ela nos pede, nos orienta, nos sugere. E, a partir dessa primeira leitura do que se espera do diplomata brasileiro lá fora, nós passamos às nossas atividades rotineiras, que são, primeiro, nos informar sobre o que está acontecendo no país em que estamos lotados. Segundo, cultivar e manter relações com outras embaixadas, com os integrantes do governo do país em que estamos lotados, com a mídia, com acadêmicos, enfim. O diplomata, ele deve ser alguém que alimenta as relações. Relações entre governos e, cada vez mais, essa veia que é a diplomacia pública. O diplomata que se comunica diretamente com a sociedade local. E, cada vez, esse caminho é mais importante. Algumas chancelarias fazem isso muito bem. Nós também procuramos, cada vez mais, sermos agentes públicos do Estado brasileiro, capazes de dialogar não só com parceiros governamentais, mas também com as sociedades em que estamos lotados. E como é a atuação do diplomata em casos extremos, por exemplo, ataques terroristas, guerras, terremotos? Bom, essa é uma situação de crise. E aí nós estamos falando em administrar crises. Cada crise tem o seu sabor, a sua cor, as suas apreensões. Eu diria que a primeira preocupação do diplomata estrangeiro, do diplomata quando está lotado no exterior e há uma crise, é, primeiro, se preocupar com a situação da comunidade brasileira vivendo naquele país. E, para isso, é muito importante que as nossas missões diplomáticas tenham um registro dos brasileiros que ali residem, tenham um contato constante com eles, que haja uma relação de confiança. A primeira coisa que a embaixada deve fazer é tentar localizar e identificar a situação dos residentes brasileiros naquela localidade em que ele está lotado, certo? Bom, a segunda é procurar meios e modos de, ao mesmo tempo que a gente cria uma interlocução com o governo local, arregimentar e trazer esses brasileiros para lugares em que a gente possa, digamos, protegê-los e, se for o caso, adotar as providências necessárias para a evacuação desses brasileiros. Que é a primeira missão do diplomata no exterior, em situações como essa, é proteger a população brasileira que reside nesses países estrangeiros. Bem, ministro, não dá para não deixar de falar do Sérgio Vira de Mello, brasileiro, do alto comissariado das Nações Unidas, que morreu durante um ataque em Bagdá no ano de 2003. Enfim, esse é um risco que diplomatas e funcionários internacionais enfrentam no exercício da sua função, da sua carreira? Certamente, é um dos riscos da carreira. Claro que nós estamos aí falando de uma situação extrema. O prédio em que ele trabalhava foi dinamitado. Mas temos que levar em conta também que o diplomata brasileiro trabalha, às vezes, em países em que as condições sanitárias, as condições de saúde, os hospitais têm situações, assim, muita carência. E, às vezes, alguém adquire uma doença séria, a saída de lá é muito difícil em algumas situações. Na verdade, temos aí uma legião de colegas que enfrentam situações muito difíceis, inclusive, de natureza familiar, porque, como nós sabemos, o diplomata brasileiro, ele, quando tem família, ele não pode ter uma escolha, ao contrário de outros países, que têm escolas americanas, escolas britânicas, escolas francesas, o brasileiro tem que colocar o seu filho em escola americana, ou inglesa, ou francesa. E isso é muito caro também. Então, eu acho que a família, às vezes, sofre muito nesses países. Mas tem situações de risco, especialmente o pessoal que está na linha de frente com o Soar, que, às vezes, tem que defender um brasileiro ou uma brasileira que está em situação de violência doméstica, enfim. Então, pode haver retaliações. Há riscos, há riscos. Mas, claro, nós temos aqui uma estrutura que protege, que tenta proteger o funcionário no desempenho da sua função. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com o ministro Sérgio Parreiros, diretor-geral adjunto do Instituto Rio Branco. A gente vai assistir agora uma reportagem do programa Brasileiros no Mundo, da TV Brasil, com o passo a passo para o ingresso nas carreiras do Itamaraty. Em seguida, veremos o depoimento do diretor-geral da OMC, o embaixador Roberto Azevedo, sobre a experiência dele aqui no Instituto Rio Branco. O diplomata é o profissional de nível superior que representa o Brasil no exterior, participa de reuniões internacionais e negocia em nome do país. O oficial de chancelaria tem nível superior e presta apoio técnico-administrativo às tarefas diplomáticas e consulares. Já o assistente de chancelaria é o profissional de nível médio que dá apoio administrativo aos servidores da carreira diplomática. A forma de acesso aos três cargos é por meio de concurso público. Alberto Lima é oficial de chancelaria. Casado e pai de dois filhos, viveu durante cinco anos em Paris, onde trabalhou na Embaixada do Brasil. A nossa proposta foi, já que a gente decidiu sair, não foi uma imposição do Ministério, porque o Ministério não impõe a ninguém sair. Foi uma decisão nossa ir, então, que a gente assuma a nossa decisão e que a gente se abra para a França. A gente se abriu, colhemos muitos novos amigos. Foi uma experiência extremamente gratificante e enriquecedora do ponto de vista pessoal. Mas Alberto Lima considera que trabalhar no exterior também tem dificuldades e elas devem ser consideradas por quem pretende seguir uma das carreiras do órgão. Se desprender daqui, de ter que recomeçar tudo, de abandonar por um período família, amigos, a rotina que a gente tem aqui dentro do Brasil, para recomeçar tudo lá fora. Se você está disposto a fazer isso, se você está disposto a assumir essas condições, às vezes em postos que são postos que não são como Paris, não são como Nova Iorque, que tem condições muito mais adversas para se trabalhar, como alguns postos na África, na Ásia, porque nessas condições em que a gente trabalha, no exterior, a gente não pode negar que há muito o que fazer nesses lugares. Para este professor de um curso preparatório para o Itamaraty, a vivência no exterior atrai muitos candidatos, mas não é o fator principal na escolha da carreira. Para ele, o interesse por questões internacionais é fundamental para aqueles que buscam uma vaga no órgão. Pessoas que têm um grande interesse num campo vasto de temas que envolvam as relações internacionais, enfim. Não só esse interesse nas questões internacionais de uma maneira geral, mas também um desejo, uma vontade de participar desse processo de afirmação do Brasil num cenário internacional. Olá a todos, eu fico muito contente de poder participar dessa iniciativa em homenagem aos 70 anos do Instituto Rio Branco e fico contente por um motivo muito simples. O Instituto Rio Branco contribuiu de uma maneira extraordinária para a minha formação como diplomata. E não é exagero da minha parte, não. Eu havia, antes do Rio Branco, me formado em Engenharia Elétrica e conhecia muito pouco do universo da diplomacia quando eu passei no concurso para a carreira diplomática. Antes de entrar no Rio Branco, eu tinha me dedicado basicamente a projetos de geração, distribuição de energia elétrica, análises de curto-circuito. Então, foi no Rio Branco que eu fui exposto pela primeira vez a elementos que estão na base da formação dos diplomatas. Foi lá, por exemplo, que eu adquiri toda a base econômica e jurídica que foram muito importantes na minha carreira. lá foi onde eu tive a minha primeira aula de Direito. Eu nunca tinha tido uma aula de Direito na minha vida, de Economia um pouquinho, na UNB, durante os cursos de Engenharia. Mas, ao longo da minha trajetória como diplomata, eu vim, por exemplo, a me tornar o defensor dos grandes contenciosos do Brasil no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio. E eu não tenho a menor dúvida que minha formação no Rio Branco está intimamente ligada ao que eu sou hoje. Quantas vezes, ao longo daqueles contenciosos, e mesmo durante as minhas atuações nas negociações comerciais, eu me lembrava de coisas que foram, as quais eu fui exposto no Rio Branco. Conceitos fundamentais de Direito Internacional e de Economia mesmo. E tudo isso foi, para mim, fundamental para a evolução da minha carreira e para atingir até a posição que eu atingi nisso. Tudo isso, todos esses foram pedaços muito importantes do edifício, blocos muito importantes do edifício que eu construí ao longo da minha carreira. Ministro, como é que tem sido a procura pela carreira diplomática? Continua a ser muito grande. Em alguns anos, nós tivemos 6 mil, 7 mil candidatos. No ano de 2016, temos 5 mil candidatos. E quais os caminhos para chegar até essa carreira? Enfim, é preciso ter alguma formação específica, dominar várias línguas estrangeiras? Na verdade, o que é necessário é ser aprovado no concurso de admissão à carreira diplomática e ter uma formação superior reconhecida por uma universidade brasileira ou estrangeira e que seja reconhecida pelo MEC. Na verdade, o diplomata brasileiro tem diversos perfis, desde um engenheiro a um físico nuclear, passando por médicos, dentistas. É necessário ter uma propensão às ciências humanas e algum conhecimento razoável de línguas estrangeiras. É exigido que o candidato faça uma prova de inglês, francês, espanhol. Enfim, a questão é se preparar. Se o candidato conseguir passar o concurso, ele é muito bem-vindo aqui. Esse concurso ocorre de quanto em quanto tempo? Sim, o concurso ocorre em bases anuais. Nós temos conseguido manter a tradição de realizar o concurso anualmente, embora nos últimos anos as restrições orçamentárias aparentemente impediam que houvesse uma autorização no tempo que nós desejaríamos para a realização desse concurso. Mas conseguimos manter essa tradição, esperamos que vamos conseguir mantê-la ao longo dos próximos anos também. Como é que é a evolução dentro da carreira? O funcionário que é aprovado no concurso de admissão à carreira diplomática, ele já é terceiro secretário. E tem um salário de terceiro secretário. Ele passa aqui um ano e meio aqui no Instituto Rio Branco. Ele é submetido a influências as mais variadas. Nós temos aí palestrantes internacionais, personalidades do mundo acadêmico, diplomatas mais experientes que vêm aqui e ministram cursos, palestras, conversas dentro de um ambiente de total liberdade acadêmica. E a gente falou muito do diplomata que trabalha lá fora, mas também trabalha aqui no Brasil. Também trabalha aqui no Brasil. E aqui no Brasil, normalmente, nós somos os funcionários que saem do Instituto Rio Branco, são lotados em divisões, departamentos, subsecretarias com assessores do subsecretário e recebem um conjunto de temas que eles devem responder e se especializar. Sempre se espera que um diplomata mais jovem conheça aquele assunto mais profundamente, com muito mais detalhes que os seus chefes, porque ele é o responsável por esse assunto. Então, na verdade, ele vai ser designado para as diversas áreas do Ministério, de acordo com a sua classificação final no curso de formação no Instituto Rio Branco e escolherá, de acordo com a sua classificação, a área em que irá atuar. O topo da carreira é o cargo de ministro de primeira classe, que equivale a de embaixador. E há quanto tempo é possível chegar até esse cargo? Olha, varia muito de funcionário para funcionário, mas o mínimo seria uns 20 anos e a média talvez seja 30. E também com missões fora? Também com vários prazos de missões fora. Bom, vamos falar um pouquinho então de igualdade racial. Vocês têm um programa, uma política de ações afirmativas e eu queria saber como é que está isso até esse momento, o que já se evoluiu nessa área? O Instituto Rio Branco e o Ministério das Relações Exteriores têm a única política de ação afirmativa que foi implementada no âmbito da administração pública federal. É motivo de grande orgulho. Nós acreditamos que a carreira diplomática deve ter rostos e caras que reflitam a diversidade do país. Nós temos esse programa desde 2002. Foram concedidas 640 bolsas para 375 bolsistas e conseguimos a aprovação de 26 beneficiários dessa Bolsa Prêmio de Vocação para a Diplomacia. Como funciona a Bolsa? Nós concedemos uma ajuda de R$ 25 mil por ano aos candidatos que apresentarem um plano de estudo, que façam uma prova de conhecimentos gerais e depois uma entrevista aqui. Este ano nós estamos pensando meios e modos de atualizar o programa, uma vez que desde o ano passado há uma reserva de vagas de 20% para todos os candidatos aos concursos da administração pública brasileira. Então nós estamos vendo meios e modos de manter o programa, mas atualizá-lo, tendo em vista esse novo elemento que já assegura a presença de 20% dos diplomatas pretos e pardos no nosso quadro de alunos. Ministro, então para a gente encerrar, qual seria o seu conselho para as pessoas que têm vontade de um dia se tornarem diplomatas? Meu conselho é não desistam. Temos vários colegas que tentaram uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, conseguiram. Mesmo que você não consiga da primeira, da segunda vez, você está adquirindo experiência, você está se preparando melhor e se você sentir o chamado que vem do teu interior, de que você quer ser diplomata, que essa é a tua vocação, você acabará conseguindo. Tá certo, então muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações então sobre a carreira diplomática no site do Instituto Rio Branco e para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado. 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 Obrigado.